A 12ª edição do Santa Maria Videocinema acontece de 20 a 25 de novembro, com exibição de filmes em diversos pontos da cidade. A edição deste ano tem o tema Atuar e Mudar as Coisas e faz um questionamento sobre o possível papel do audiovisual na transformação do mundo. Um dos filmes que participam do festival neste ano é O Amartia, dirigido por Rondon de Castro. O longa-metragem foi produzido e gravado em Santa Maria, e conta a história de um piloto de caça, que tenta refazer a vida depois da morte da esposa. O piloto encontra no trabalho e na amizade um caminho para recomeçar, mas o surgimento de uma mulher misteriosa o faz repensar os desafios de vida e até mesmo a sua própria existência. A exibição vai ser no dia 21 de novembro, às 4 horas da tarde, na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria, a SESMA. Confira agora o trailer do filme Amartia. Tem uma coisa aqui. Ela falou que você vinha. Isso é uma brincadeira sua, né? O que aconteceu? Vamos embora. Vamos embora. Eu só tô começando a ficar com medo. O tenente anda tendo pesadelos, falando sozinho e também... Eu falo sozinho. Nem por isso a minha mulher acha que eu sou louco. Duas aeronaves nossas vão ser num voo até Natal, seguindo a linha de fronteira, repassando por sobre essa pista abandonada. Essa pista tem sido usada pelo tráfico e o exército vai explodi-la. Acorda, Capitão. O que que houve? Um anjo caiu. Um centauro foi abatido na região de Porto Velho. E estão falando em um míssil, Capitão. Um cente-branço foi abatido na região de Porto Velho. Um cente-branço foi abatido na região de Porto Velho. Amém.